Olá! Hoje nós vamos falar aqui de dois novos módulos que eu incorporei ao FRAC MSP. Eu vou botar os links aí na descrição do vídeo, indicando os tutoriais anteriores, que quem não conhece o sistema precisa ver para acompanhar o uso completo desse programa. Vou abrir o Max aqui. O programa é desenvolvido nesse ambiente, o Max, que eu vou também botar o link para download tanto do Max, que funciona hoje nas plataformas Windows e Mac OS X, e além de baixar o Max para rodar esse programa, você precisa baixar os meus softwares que estão na página holofractalmusic.wordpress.com, que também vai estar o link aí na descrição. Basicamente aqui abrir o Max, vocês estão vendo aqui no cantinho, deixa eu dar um zoom, ele abriu o console aqui embaixo, que é onde vão aparecer eventuais erros durante a execução. Vou vir aqui no menu e abrir o patcher FRAC MSP4, a versão 4, que tem esses novos dois módulos que eu vou demonstrar aqui para vocês. Ele demora um pouquinho para abrir, aqui porque meu i5 já não está mais dando conta de tantas coisas. Você quer saber se ele está abrindo, você bota o mouse aqui em cima do console e pronto, abriu. Bom, então como eu disse, já tem acho que três tutoriais, eu vou botar o link da playlist que inclusive vai ter esse tutorial novo. Vocês estão vendo os coloridinhos aqui embaixo, esse é o FRAC MOVE MIDI SAMPLE PLAYER, aqui, MAI 2022. Aqui tem as funções principais dele que vocês vão ver nos outros tutoriais, e aqui tem as novas nessa barra aqui. Basicamente, eu incorporei um docker de plugins, de VSTs, que a janela está aqui do lado, e incluí um vocoder que nós vamos usar na ópera que a orquestra de laptops de Brasília está produzindo, porque a gente vai ter uma ópera que se passa num planeta alienígena, e a gente vai usar o vocoder para alguns efeitos vocais, e são esses efeitos e esses plugins que eu vou demonstrar para vocês como que estão funcionando. Então eu vou aqui ligar o... aliás, deixa eu primeiro ir para o docker, né? Porque VST é um negócio que abre uma série de novas possibilidades para uso do FRAC MST. Nesse VST Doctoring a gente tem quatro... quatro módulos de VST, de plugins, né? No mundo do Mac ele abre, inclusive, pontual. Vou mostrar aqui para vocês. Se você clicar em Plug, ele vai abrir uma janelinha para você e você vai procurar ou VST ou componente, eu estou no Mac aqui no caso, mas no Windows você vai procurar qual é a pasta onde você salva os seus VSTs e... e acho que não tem componente no universo Windows. Aí a galera que for do Windows e quiser comentar se eu disser alguma coisa que tem alguma peculiaridade no Windows, sejam bem-vindos de deixar um comentário aí para nós. Eu estou usando... nesse primeiro módulo que aparece aqui de efeitos de VST, eu vou colocar o Jantaba que nós tocamos na orquestra usando esse plugin que permite você tocar com vários músicos em outros lugares do mundo pela internet. É um programa bem interessante. Aliás, vou botar o link do Jantaba também na descrição aí para quem precisar tocar com os amigos pela rede. Ele é uma opção muito boa. Aqui tem um botãozinho para ligar, então agora ele está ligado. Eu vou abrir, então eu pluguei primeiro o Jantaba, agora eu vou abrir a janela do Jantaba do Ninjam. Jantaba é uma das... das... das ferramentas para acessar o Ninjam, que é a ferramenta... aberta, open source, para a gente tocar. Você vê no momento aqui tem gente... Finlândia e África do Sul tocando junto aqui. Ele tem várias salas públicas que você pode entrar. Enfim, eu vou fazer um vídeo sobre o Jantaba, só mostrando porque que é importante ter esse Docker aqui, porque isso permite a gente só abrindo o Frack MSP, sem precisar abrir nenhum outro... nenhum outro programa, a gente já tocar em comunidade pela web. Então aqui tem o Jantaba. Nesse módulo de efeito aqui eu já pluguei, vou abrir aqui, o Tau Reverb 4, um Reverb que eu gosto muito de usar. Ele também é gratuito. Vou botar um linkzinho para ele também na descrição. E tem dois módulos de sintetizador aqui. Então dá para a gente usar. Esse programa é para tocar dois sintetizadores. Eu botei os dois aqui, já pluguei os dois no Dexed, que é um sintetizador que tem um custo computacional bem baixo. Eu estou aqui no i5, então eu tenho que tomar sempre cuidado. Aliás, uma boa ideia é no Max aqui, vir nos Extras e abrir um DSP CPU Monitor. Vou deixar ele aqui do ladinho, porque ele vai mostrar a quantidade de CPU que a gente está utilizando. Eu botei o meu limite em 80% porque eu tenho que deixar uma parte do processador sempre livre para outras tarefas. Isso aqui é o quanto ele vai gastar para processar a parte do Max. Pois bem, então aqui está o VST Docker. Eu vou abrir um dos sintetizadores. Já está aqui com o timbre Ferro, o timbre 4, um timbre que é mais percussivo. Vou deixar ele ligado aqui. Ah, é importante ligar o áudio. Então aqui eu posso ligar aqui ou ligar aqui. O default dele já é abrir, transformando meus movimentos por meio de uma equação de fractal do Gaston Júlia. Tem também a opção Mandelbroa. Ou pode ser também sem nenhum processamento fractal. Eu, como default, deixo o fractal ligado para criar uma certa imprevisibilidade na captura, na verdade, na transdução do meu movimento em som. Aqui em cima eu ligo, eu abro a câmera, Open. Então nessa parte aqui eu posso ligar ou desligar a captura do meu movimento. Aqui eu tenho uma janelinha para monitorar a imagem original sem esse processamento lisérgico que eu faço aqui do lado para quem vai fazer projeção ou, enfim, fazer outros usos artísticos. que eu deixo desligado. Aqui em cima eu tenho uma lista de seleção de para onde, qual é o driver que eu vou usar para mandar o meu sinal convertido de movimento em notas MIDI. E essas notas MIDI é que vão tocar os sons. E quando eu clico aqui... Vocês estão ouvindo já um somzinho aí, deixa eu ver... Tá, beleza, funcionando. Então aqui no momento ele está tocando o sintetizador do... Ah não, aliás, está tocando os dois. Já está tocando o sintetizador do Macintosh, que o primeiro aqui é o sintetizador padrão do Mac. Mas como eu deixei ligado aqui o sintetizador, o Dexed naquele timbre, ele já está tocando o Dexed aqui. Deixa eu tocar o outro aqui. Posso botar um efeito em cima desse timbre. Vocês veem como o Reverber cria uma ambiência. Pois bem, então aqui vimos como é que funciona para ligar o módulo para tocar os sintetizadores. E aqui uma dica que eu já dei em outros tutoriais, mas nunca é demais lembrar, que é... Toda vez que você liga ele, vai estar uma condição de luz diferente. Então é importante você dar uma calibrada. Ele já faz uma calibragem automática quando eu dar o boot, mas é sempre bom recalibrar em condições que você sabe que é que você vai usar. Então você vai clicar em Reset, vocês viram que esse número aqui mudou. Aí conforme eu me movimento, ele vai pegando o mínimo e o máximo... Aliás, o mínimo, ele pega só o máximo, o mínimo eu tenho que fazer manual observando aqui qual é o número de base, digamos assim, qual é o ponto de partida de captura de imagem, de movimento. Aí quando eu fico paradinho ele está em 5, 6 e quando eu me movo na frente da câmera, ele dá os picos. Então se eu clicar em Reset, ele começa de novo. E aí quando eu termino de calibrar, eu clico em 7 e ele fecha o calibrador. Aqui o meu valor mínimo está 3. Então o ideal é que o valor mínimo fique acima do número de você parado. Então eu vou botar aqui, como está valendo em 5 e 6, eu vou botar em 7 o mínimo. Isso significa que quando eu ligar o sintetizador aqui, ele estava desligado, né? Que agora fica mais fácil eu ficar parado sem ele tocar sozinho. Se eu baixar esse limite do 7 aqui para 2, ele vai ficar tocando o tempo todo, mesmo sem eu mexer. Porque a variância da luz que ele está capturando já está dando um pico acima de 2. Então eu vou botar para o 7 aqui, está bem calibradinho. Esse é o valor de A. Eu tenho dois valores que eu capturo na variação do movimento. O segundo eu uso para a intensidade da nota. Então também é legal dar. Mas quando você calibra, ele já captura os dois valores de fluxo de imagem que a câmera está convertendo. E o valor de B, o mínimo, está variando de 100 a 180 mais ou menos. Então eu posso botar aqui 180. E aí ele vai ficar mais preciso nas intensidades. Então esse é o uso do VST Docker. Deixa eu botar dois sintetizadores ao mesmo tempo. E vou olhar aqui, olha o processador, como está comendo pão. Bem aqui. Batendo 40%. Até está dando para usar os dois. Se você não tiver dificuldade, estiver batendo no teto, é bom ser parcimonioso, digamos assim. Porque tudo come processador, né? Então esse é o módulo do Docker. Agora eu vou abrir o módulo do Vocoder. Que além de Vocoder, ele permite você usar a sua voz. Limpa a voz ou o som. Ah, aliás, deixa eu começar aqui. Ele foi pensado para a gente fazer as vozes da ópera. Mas é interessante dar uma olhadinha com mais calma aqui. Porque ele permite muitas possibilidades de produção de som ao vivo. Como vocês veem aqui embaixo, eu tenho três ganhos para controlar. Um deles é dessa entrada de áudio aqui. Limpa. Dela harmonizada. Vou mostrar como funciona o harmonizer. E dela passando pelo efeito de Vocoder. Aqui já processado por esse módulo aqui. Que é um Classic Vocoder que já vem inclusive embotido no Max. Eu só fiz umas mexidas para ele receber uns sinais MIDI do Frack MSP. A gente já vai ver como funciona. Mas basicamente o que acontece? Esse módulo de entrada de sinal de áudio, ele permite você entrar com várias... Deixa eu aumentar o zoom aqui. Com várias fontes diferentes. A primeira é Soundfile. Então aqui eu já tenho até um arquivo que já vem no Max. Que eu posso botar para tocar. E ele roda em loop. Ou em uma vez só se for um arquivo longa. Vou deixar ele em loop aqui e deixar ele rodando. Ele está tocando. Ele começa com menos 6db. E vocês não estão vendo nenhum som, né? Aqui está tudo em silêncio. Então para ter som eu tenho que abrir uma dessas 3 portas. Vou abrir a porta limpa. Ele está tocando o arquivo. Em loop. Esse é o arquivo limpo. Aqui eu abro o harmonizer. Quando eu ligo esse botão do harmonizer, ele vai começar a mudar. Estão ouvindo? Esses números, esses 4 números, eles são 4... 4 cópias desse som que estão sendo feitas. Cada uma com variação de altura, de pitch, de frequência. E eu posso mudar. Aqui eu tenho vários presets. Que... Isso aqui é o ritmo com que ele muda, né? How fast it changes. De quanto em quanto tempo, em milissegundos. Ele vai mudar esses padrões de harmonização. E é um... Isso é feito de... Esses números são gerados a partir de uma equação fractal. Está aqui, ó. A equação que trabalha essas 4 vozes. Vocês não precisam entrar aqui para... Se quiser pode, claro, para mexer. Mas ele faz esse cálculo automático e você dá os parâmetros aqui em cima. Digamos que eu quero que ele mude de 500 em 500 milissegundos. Então, a cada meio segundo agora... Vamos botar mais lento. Vou botar a cada um segundo. A cada um segundo ele começa a mudar esses quatro parâmetros. A mudança de um para outro dá medida também em milissegundos nesse delay aqui. Eu vou botar aqui a cada 200 milissegundos. Ele vai mudar os seguintes. Então, ele vai mudar esse. 200 milissegundos depois muda esse. Depois muda esse. Depois muda esse. Depois muda esse. Vocês estão ouvindo o efeito aí. Não importa o todo. E aqui eu tenho nesses presets várias combinações que eu achei divertidas. Já salvei brevemente. No Max quando você cria um... Sei lá, vamos mudar. Vou criar uma outra configuração. Vou botar aqui a cada dois segundos. Eu quero que o pitch varie em até... Vou botar 64 semitons. Então aqui, se você botar o mouse em cima, ele explica. Pitch span para cima e para baixo em semitons. Então, 64 semitons. E o tempo de mudança de um para o outro eu vou botar em... 500 milissegundos. E aí eu posso salvar esse preset apertando Shift e clicando em cima da caixinha do preset. Vou salvar em cima do quinto aqui. Clic. Pronto. Agora essa é a configuração aqui para a salva desse preset. O 1 é esse. 2, 3, 4 e 5. Bom, eu falava das fontes. Então, tocar um arquivo é uma das opções. Inclusive existe a possibilidade de você, clicando aqui, selecionar o seu próprio arquivo de áudio. Não vou carregar isso agora. Para não gastar tempo. Mas você já sabe que você pode dar um browse e carregar o arquivo que você quiser aqui. Mas as outras opções são um oscilador. Então eu posso carregar. Deixa eu só abaixar o volume aqui. Vamos desligar aqui. Vamos botar para tocar um oscilador. E uma das brincadeiras que a gente pode fazer com esse oscilador. É justamente o que a gente está fazendo agora, que é harmonizar. Então eu vou desligar a senoide irritante de 440. E vou botar para tocar aqui o harmonizador. Então a velocidade com que essas quatro vozes estão se alterando é o efeito de fractal aplicado nas variações do harmonizer. Que estão tocando aqui. E aqui eu posso ir mudando essa frequência. De base né. Estou baixando aqui com a... Deixa eu mostrar para vocês aqui. O que que eu estou fazendo. Eu estou usando a setinha. Para baixar a frequência. Então esse é o oscilador. Ah, e no oscilador também eu posso mudar a onda para a pulsada. Em vez de ser uma onda contínua. Eu digo aqui de quantos em quantos milissegundos eu vou dar um bang. Vou começar essa onda. Deixa eu aumentar o volume. Então aqui ele está pulsando uma senoide. Aqui é uma onda triangular. Aqui é uma onda quadrada. E eu posso variar também a velocidade. Posso botar para pulsar a cada 200 milissegundos. Ou posso botar a cada 2 segundos. Mudei para noise. O ruído. Vê-se como ficaria harmonizar o ruído. Vou botar aqui em 100. É, o ruído não varia muito. A frequência é porque a distribuição é normal no espectro das frequências. Mas aqui fica mais claro a variação de pitch, de altura, de frequência. E por último, deixa eu desligar o harmonizer. Vamos colocar agora o vocoder. Então, abrindo aqui. Opa, senoide. Opa, desculpa. Aqui a senoide com um dos efeitos. Tem vários efeitos de vocoder. Eu salvei 5. Aqui ela pura. Aqui ela no harmonizer. Olha, isso ficou bem bonito. Vamos ver as suas falas. Opa, desculpa. Opa, desculpa. Vamos lá. Opa, desculpa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ops. Bom, o terceiro... O terceiro módulo, agora vocês estão vendo que ele está respondendo a minha voz. Deixa eu desligar esses sintetizadores porque o processador já começou a reclamar aqui. Quando a gente mexe, toca sintetizador, toca módulo de efeito. Alô. Alô. A. Alô. Bom, agora vocês estão vendo a minha voz tanto pelo vídeo, que eu estou captando direto aqui na câmera, quanto pelo sistema. Vou botar aqui um pouco mais alto. Alô. Alô. A. Alô. 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 Aqui a minha voz limpa, passando pelo módulo de reverber. Deixa eu desligar o reverber. Alô. 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 Minha voz sequinha. Agora com o harmonizer. Alô. Alô. Lá. Lá. Sem a voz limpa. Se bem que vocês estão ouvindo minha voz limpa pela câmera. Mas... Deixa eu baixar o volume aqui para vocês ouvirem só o... sintetizado. Alô. 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 Agora vocês estão ouvindo minha voz limpa. com pacífica. Então aqui vocês viram a possibilidade de usar o... a entrada de de áudio do seu sistema operacional. Inclusive com a possibilidade de acessar canais diferentes. Então dependendo do que você tiver de entradas... pode ser um instrumento ao vivo, uma guitarra, um teclado, um piano. Ou seja, aqui você consegue processar com vocoder e harmonizer todos os... todos os sons que você conseguir mandar para dentro do computador, então esse é o módulo de vocoder e agora deixa eu juntar tudo ao mesmo tempo agora, inclusive uma possibilidade que eu não mencionei que já está também num outro tutorial é que eu tenho aqui embaixo, vou mostrar aqui um módulo para tocar samples, então além de você ler os arquivos lá, tem um outro módulo que manipula os samples de uma forma diferente, que eu acho que eu tratei em outro tutorial, mas rapidamente o que ele permite fazer é isso, é você usar o seu movimento para, deixa ver se vocês baixarem a Switch Holofractal, dentro dela tem uma pasta com vários sons que eu já entrego, vou pegar esse de Monkey, vou botar ele para tocar aqui, ele está tocando na velocidade normal, se eu ligar esse módulo de samples player ele vai, ah não, ele está criado, eu não erro aqui, no Open File, aqui embaixo aparece no console do Max que ele não conseguiu, embora ele abriu e esteja tocando, ele está dizendo que não está enxergando, enfim, a ideia aqui é quando eu clico aqui nesse Open eu deixo o meu movimento ser capturado para transformar a velocidade com que o sample é tocado, então se eu mexer na frente da câmera, eu acelero, se eu ficar quieto, deixa eu tampar aqui a entrada da câmera, ele vai cair de, ficou grave, ele vai cair de velocidade, e esse módulo que eu incorporei está entrando aqui, vou botar um Reverberzinho nele, aí eu ficando paradinho ele dá uma caída na velocidade, conforme eu mexo ele acelero, e eu posso usar isso junto com o sintetizador, e posso usar também junto aqui, vamos abrir aqui, Earl, Carvalho... vamos abrir aqui, ahhh, alooh... Ahuuuuaaaaaa O mundo vai, que mal vai sair. Porque bate, bate, bate aqui? Porque bate, bate, bate aqui? E meu coração vai, que mais não é melhor. Que mais não é melhor. É isso. Então, dúvidas deixem aí nos comentários. Se eu esqueci de falar de alguma coisa, ainda está em tempo de vocês me perguntarem. E eu respondo também nos comentários, tá bom? Com a possibilidade sempre de combinar tudo ao mesmo tempo, agora! E vamos encerrar com o último módulo daqui do... Que é o Noise. Tempos ouvidos! O que é isso? Pink Noise. Olha os pedidos. Tá na Benicia. Mano. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL